E fala aí rapaziada, Geração Gamer na parada e é o que vocês viram, a gente tá aqui com o robozão no FIFA 23 e vamos ver o que vai acontecer no final da carreira. Se na vida real ele tá vivendo um drama, pode ser que aqui mano, os dias sejam melhores pro Cristiano. O CR7 tá com 90 de overall no FIFA 23, atualmente tem 220 mil euros por semana como salário e ele tá valendo 41 milhões de euros no mercado. E deu ruim hein, o clube não quis vender o Cristiano, então bora simular a primeira temporada até ver onde ele vai aguentar. Se ele vai se aposentar com 40 anos, se ele vai conseguir ir pra outro clube ou se de repente essa seja realmente a última temporada dele. Terminamos a primeira temporada, a Premier League, o time ficou na terceira colocação. Na Emirates FA Cup, eliminados na fase 5, quartas de final na Carabao Cup e olha só, o FA Europa League, o United foi campeão. E tu tá achando o que ó, iniciando a segunda temporada, Real Madrid oferece 45 milhões e meio de euros pela volta do Cristiano Ronaldo. E não foi a gente que pediu a oferta, ela foi recebida direta. Uma vez que segundo o Eric Ten Hag, o Cristiano Ronaldo sequer é banco do time, nem relacionado ele tá e o overall caiu pra 88. Cristiano jogou 10 jogos apenas na última temporada, 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas com ele em campo. E antes da oferta ser aceita pelo United, apareceu uma do Chelsea. E mano, o empresário conversou com eles e o salário será de 200 mil por semana. Essa é a oferta que o United acabou aceitando. Então vamos lá né, somos o novo jogador do Chelsea. Tá o robôzão sendo apresentado, a galera toda favoritando ele né. Já deu autógrafo na bola galera, tirando fotos. É o novo jogador dos Blues e tá chegando com uma super moral com os 38 anos de idade. Será que ele vai aguentar a pressão? Mais uma temporada simulada e bora ver. O Chelsea com o Cristiano Ronaldo passou na fase de grupos da Champions em segundo com 9 pontos. Já nas oitavas de final deu ruim pros caras porque foram eliminados no agregado pro Barcelona. Já na Premier League, o time terminou na quarta colocação, garantindo vaga pra próxima Champions, mas muito longe do Lider City. Cristiano Ronaldo disputou 19 jogos pelo Chelsea e ainda tem um salário de 200 mil por semana. E o valor no mercado dele tá até melhor, 42 milhões e meio. E o cara já tem apenas 86. Caiu 4 pontos em overall. Terceira temporada, a primeira notícia é que a Inter de Milão tá oferecendo 49 milhões de euros pelo Cristiano Ronaldo. E se realmente chegar a oferta, a gente topa. E que incrível, nada de Inter, a oferta oficial que chegou e eles aceitaram é do Bayern de Munique. 155 mil por semana, o novo salário que caiu quase um terço do valor atual. Um quarto eu diria. Como toda oferta que aparece, a gente é obrigado a aceitar, assinamos com o Bayern. E o Cristiano já chega aí pra tirar fotos, é o terceiro clube do nosso experimento. Aparentemente, toda temporada, pela idade, os clubes tão querendo tirar ele de qualquer maneira. E a gente ainda não faz treinos, o que deixa ainda mais fácil uma eventual transferência. Vamos ver até quando ele vai aguentar jogar e até quando vai ter o salário alto. E o valor que o Bayern pagou aí pelo Cristiano foram 42 milhões e 400 mil. É por onde o Cristiano tá indo, não tem mais título. O Bayern de Munique terminou na quarta posição da Bundesliga. Na Champions League, o time classificou em primeiro no grupo onde tinha Barcelona. Mas nas oitavas de final já começou o páreo duro pro Bayern. O time perdeu por 4x0, 6x1 no agregado pro time do Milan. E ainda foi eliminada nas quartas de final da Pokal. Como vocês estão vendo, a gente tá simulando sem fazer treinamento algum. O que leva o Cristiano a praticamente não jogar as partidas e fazer o que ele tá fazendo no Manchester United na vida real. Já que o Eric Ten Hag não tá escalando o gajo. Mas olha só que incrível. Ele tá com um salário menor, 155 mil por semana. Mas ele tá valendo mais no mercado. 50 milhões e 500 mil euros. Cristiano também tá com 84 em overall. Caiu 6 desde o início do experimento. E já atingiu seus 40 anos de idade. Porque estamos em 2025. E temos uma proposta agora do Barcelona. Se liga só aí. O salário dele melhorou em relação ao que ele ganha atualmente no Bayern. Agora serão 220 mil contra 155. Cara, parece que quando mais velho ele tá ficando mais bem de dinheiro. Ele vai ficando também. E olha que maneiro, hein, cara. A diretoria do Barcelona deve tá dando uma alfinetada sinistra no Real Madrid. E tá lembrando o episódio do Luiz Figo. Outro craque português que jogou por Barcelona e Real Madrid também. O objetivo é ver até quando o Cristiano Ronaldo vai aguentar jogar. Aliás, só cumprir tabela, né. Ir por cada clube, mas nunca jogar. O que ele sempre quis na vida era jogar todos os jogos. E no nosso experimento, tá jogando nenhum. E olha só, mano. Agora não tem mais o que fazer. O Cristiano decidiu aposentar-se. A gente não consegue ir pra mais uma temporada pros seus 42 anos de idade. Porém, o Cristiano fez algo que ele sempre fez durante toda a sua carreira. Venceu a Liga dos Campeões. 2x1, Barcelona contra o PSG. O Robozão encerrou de boa a atuação que ele sempre quis e sempre brilhou, né. Foi o melhor jogador da história da Liga dos Campeões. E além disso tudo, venceu a Supercopa. Terminou na fase de 16 avos da Copa da Espanha. Ficou em quarto lugar na La Liga. E como vocês podem ver, não temos mais o que fazer, né. Ele vai se aposentar com um salário de 220 mil euros por semana. Vai se tornar treinador. E ainda, cara, se deu bem, né, ganhando essa Champions. Esse foi o nosso experimento. Mesmo sem o Cristiano jogar, ele conseguiu passar por gigantes do futebol mundial. E jamais teve uma oferta de um clube pequeno. Experimento bem interessante. Tamo junto e até a próxima. E só por curiosidade, qual será o time que ele vai ser treinador? Ele assinaria com o Malaga por 15 mil euros por semana. Muito menos do que ele ganhava como jogador. Tamo junto e até a próxima.